Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje, né, sexta-feira, se estou por aqui, eu vou comentar o que? Tentem adivinhar, vou dar dois segundos, hein? Essa tá difícil. Obviamente, né, alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar da loja de itens. Epic Games recentemente lançou na loja o pacotão vestiário da Brie Larson, exatamente, a atriz que interpreta a Capitã Marvel. Ou seja, pelo jeito, Epic Games não está lançando somente pacote de vestiário de pessoas conhecidas na comunidade, como proplayers e youtubers. Eles também estão lançando pacotes de vestiário de pessoas famosas, tá ligado? Claro que a Epic Games tem uma grande parceria com a Marvel, que deixou tudo isso mais possível, né, fazer um pacotão vestiário com essa atriz. Mesmo assim, achei uma parada interessante, né, quem sabe no futuro vai aparecer outros pacotões na loja, né, quem sabe o pacotão aí do Marshmallow, né, que já teve aí uma parceria com a Epic Games, do Travis Scott, né, isso tudo, quem sabe, pode acontecer. E olhem só, o pacote da Brie Larson tem a skin da Moitinha, né, a famosa Moita, o guarda da Moita. E você paga, né, apenas 2 mil V-Bucks no pacote, que vem a skin, picareta, mochila e também 2 gestos, né, você consegue mil V-Bucks aí de desconto. Mas se você gosta, né, de algum item específico, você também pode comprar os itens separadamente, como dá pra ver na tela. E olhem só, aproveitando o assunto de itens, eu quero falar da skin do Neymar. Muitas pessoas estão achando que hoje foi vazada oficialmente a skin do Neymar, por conta dessa imagem que foi postada no Instagram oficial da Playstation da América Latina. Ali na frente mostra a Ravena, atrás a Lara Croft e mais atrás, né, o Neymar com seu uniforme do PSG. Só que, mano, essa skin do Neymar em questão da tela não é a skin oficial, tá? Essa aí é apenas uma concept que se popularizou bastante, né, na comunidade nas últimas semanas. Muitas pessoas estavam compartilhando, dizendo, né, que era a skin oficial, mas na verdade foi apenas a criação, né, de um usuário aí da comunidade na famosa concept. Só que hoje foi postado isso, né, no Instagram oficial da Playstation da América Latina, ou seja, muitas pessoas estão acreditando que de fato é a skin oficial dele, mas não é. Tanto é que alguns minutos depois eles acabaram excluindo essa imagem e eles se deram conta, né, do erro que eles fizeram, né, colocando uma concept e não a skin oficial do Neymar. Então, né, quero deixar bem claro, se você tá acreditando que essa aí é a skin oficial do Neymar, ela até o momento não foi vazada, não foi colocada nos arquivos do jogo, possivelmente ela só vai ser vazada no dia que de fato ela for lançada pra não estragar a surpresa, tá ligado? Apesar do Neymar já ter sido revelado no início aí da temporada que é a skin secreta, todo mundo sabe, né, que vai ser o Neymar, o design da skin ainda não foi vazado, então de certa forma é uma surpresa aí pra comunidade. Então, né, quero deixar bem claro que essa aí é apenas uma concept aí criada por um usuário da comunidade, beleza? E rapaziada, vocês lembram que alguns dias atrás eu postei vídeos aqui no canal comentando, né, sobre benefícios que a Epic Games estaria pensando em lançar no futuro para os membros do clube? Então, aparentemente, eles vão colocar isso em prática porque hoje foi anunciado um desses benefícios, tá? Olhem só o que eles colocaram nessa matéria. Três primeiros meses de Spotify Premium de graça para novos membros do Spotify Premium com o Clube Fortnite. Soa bem para você? Do dia 22 de abril a 30 de junho de 2021, às 9 horas da noite no horário de Brasília, membros ativos do Clube Fortnite dos países participantes podem resgatar um código promocional para curtir de graça os três primeiros meses de Spotify Premium. Esta oferta só pode ser resgatada por conta do Spotify que nunca tiver versão Premium. Há limitações. Com o Spotify Premium você tem acesso a milhões de músicas e podcasts de graça e também garante os seguintes benefícios. Membros Premium podem baixar as músicas em seus dispositivos, pulos ilimitados, sem interrupção de anúncios e ouça qualquer música. Fez a inscrição no Clube Fortnite antes disso? Não tem problema. Se você tinha uma assinatura ativa entre 22 de março e 22 de abril, às 9 horas da noite, você ainda está elegível. Resgate seu código a partir do dia 22 de abril, às 9 horas da noite. Só que tem um problema. Aqui no Brasil e também em Portugal, essa promoção não está disponível, tá? Porque logo embaixo eles colocam a aba das perguntas frequentes. E olhem só a primeira pergunta, né, que com certeza é a mais importante. Em quais territórios essa oferta está disponível? A oferta está disponível nos seguintes territórios. Austrália, Bélgica, Chile, Colômbia, França, Alemanha, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Peru, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e também Vietnã. Ou seja, muitos países aí a galera vai poder conseguir essa promoção do Spotify Premium através do clube. Mas infelizmente Brasil e Portugal não são desses países, tá? Mas se você mora em um dos países que estão aparecendo aí na tela, né, felizmente você vai conseguir esse benefício através, é claro, aí dos membros do clube Fortnite, tá? Só que esse anúncio aqui, manos, ele é muito importante porque ele comprova que a Epic Games está de fato levando muito a sério aquela pesquisa que eles fizeram, né, duas semanas atrás mais ou menos, de 10 possíveis benefícios a serem lançados no futuro para os membros do clube. E um desses benefícios será basicamente de inscrições em serviços de streaming, como o próprio Spotify, ou seja, um dos benefícios já foi anunciado pela Epic Games. Só para lembrar vocês, olhem só os 10 benefícios que fazem parte da pesquisa. Acesso antecipado a novos tipos de cosméticos, desafios exclusivos com recompensas cosméticas, matchmaking personalizado, maior número de jogadores no modo criativo, experiências de jogo exclusivas, isso aqui eu não sei muito bem o que é, né, mas com certeza é interessante, multiplicador de experiência, pacotes com inscrições em serviços de streaming, né, como disse o próprio Spotify, esse benefício foi o primeiro, né, pelo jeito anunciado pela Epic, benefícios na loja da Epic Games, como cupons mensais e ofertas especiais, benefícios também no modo Salve o Mundo, por exemplo, acesso, né, o modo campanha PVE, novos heróis, coisas do tipo, e benefícios em outros jogos como moedas ou itens cosméticos. Ou seja, 10 benefícios eles já tinham, né, colocado na pesquisa e um deles já foi anunciado hoje, né, que é essa parada aí de inscrições em serviços de streaming, né, como disse o próprio Spotify. Então quem sabe no futuro esses outros 9 benefícios podem ser anunciados por eles também, tá ligado? E o benefício que a galera mais gostou, né, pelo que eu notei nos comentários do vídeo que eu tinha falado sobre esse assunto, é a parada de desafios exclusivos com recompensas cosméticas. Afinal, né, todo mundo sabe que os membros do clube já tem, né, o pacote exclusivo mensal, mas essa parada será um extra ainda mais de itens exclusivos, tá ligado? Através, claro, desses novos tipos de desafios. Bom, até o momento, claro, não é confirmado que a Epic Games vai lançar esses outros 9 benefícios aí para os membros do clube no futuro, mas com certeza uma parada interessante, né, que hoje foi anunciado que um desses benefícios, de fato, né, vai chegar, que é a inscrição, né, no Spotify Premium, como eu acabei de ler a matéria aí para vocês. Então, fique ligado, né, quem sabe no futuro eles podem estar anunciando mais benefícios para os membros do clube, é claro, né, assim que isso acontecer, e se acontecer, eu vou atualizar vocês aqui no canal, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso, se você acha isso justo ou não, se você acha que é muito benefício no clube, enfim, né, quero saber, claro, todas as opiniões aí de vocês, mas é claro, né, se a Epic Games colocar muito benefício no futuro, né, possivelmente o preço vai ser alterado, né, vai aumentar o preço do clube, mas por enquanto, né, como eu disse, nada 100% confirmado ainda. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, para você ficar ligado que a skin do Neymar ainda não foi oficialmente vazada, a galera, né, acreditou muito, né, que hoje a skin foi vazada por conta, como eu disse, de uma imagem postada no Instagram oficial da Playstation da América Latina, e realmente, né, isso não ajudou nem um pouco, né, porque como foi postada por uma conta oficial da Playstation, né, o pessoal acreditou muito que a skin tinha sido vazada através da imagem, mas como eu disse, logo em seguida, eles deram conta do erro, né, colocaram uma concept e acabaram, né, apagando a imagem, então, né, no momento, só quero deixar claro que a skin do Neymar ainda não foi encontrada nos arquivos do jogo oficialmente, tá? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!